O Bolsonaro, pelo que as pesquisas mostram, provavelmente perde domingo. E aí a pergunta que eu jogo é, sabendo de tudo isso, Ricardo, vai dar merda? Pode ser que dê merda? E o que nos aguarda e o que fazer nesse pós? Agora a bola é tua. Eu acho que pode dar bastante merda, mais do que as pessoas estão imaginando, a depender do estilo do governo do Lula, do que ele vai fazer e tal. Mas vamos fazer a análise assim, vamos dividi-la em vários pedaços. A primeira coisa é sobre a figura do Roberto Jefferson. Quando o Roberto Jefferson aparece aí no Senado à direita, havia uma grande dúvida, e a gente discutiu isso algumas vezes no News, se o Roberto Jefferson estaria só interpretando um personagem, se ele estava fazendo tudo de forma pragmática, ou se ele realmente estava começando a embarcar numa pira, numa loucura. Eu vejo, desde aquela época que ele apareceu, pelo tom, pela maneira como ele fala, pelas coisas como ele se coloca, e pelo próprio fato de que ele não oferiu tantas vantagens pessoais. Você mesmo disse, ele elegeu um cara no PTB, o discurso dele é muito radical, é um cara que está na mira do STF, o que não é uma posição confortável. Vejo vocês que Bolsonaro está sempre tentando sair desta mira, ou seja, a situação para ele não é muito boa. Então, eu acho que esse é um cara, um caso, de sujeito que entrou na loucura mesmo. Ele acha mais ou menos aquilo. Lógico que tem sempre o espetáculo, o aspecto histriônico, que é inseparável de toda a direita, ou seja, com convicção ou sem convicção, mais maluco ou menos maluco, mais pragmático ou mais fanatizado. Todos eles são histriônicos e todos eles fazem coisas para aparecer. Isso é normal. Mas eu acho que ele entrou numa maluquice, do mesmo jeito que o Weintraub, do mesmo jeito que o Alan dos Santos, do mesmo jeito que essa turma toda. Eu acho que é uma turma toda muito convicta, primeiro, de que o Bolsonaro é um fraco. Eles todos acham o Bolsonaro fraco, que é uma crítica que está aí no meio olavete de direita há muito tempo, desde quando o Bolsonaro começou a contemporizar a essa ideia de que o Bolsonaro é um fraco. Ao mesmo tempo, eles são escravizados pela popularidade do Bolsonaro, que é gigantesca. Então, todo mundo que ataca o Bolsonaro frontalmente, que critica o Bolsonaro frontalmente, é atacado por ele e a popularidade cai muito. O Roberto Jefferson fez isso. O Roberto Jefferson fez isso. Então, nos vídeos que o Jefferson publicou, ele está fazendo críticas ao Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro estava fazendo o que o Alexandre Moraes queria, que tinha contemporizado. Ele estava nesse tom, que é um tom desta ala aí. O que é que eu imagino? Para todos os influenciadores e políticos eleitos da direita, o Bolsonaro é um problema. Porque, ao mesmo tempo que estar com ele e puxar o saco dele faz com que você cresça muito, e nós estamos vendo, por exemplo, pessoas que saíram do nosso campo, que estavam no campo ali da terceira via, e que se colaram agora ao bolsonarismo, e essas pessoas estão crescendo bastante nas redes sociais. E rápido. E rápido. Então, o cara faz um post qualquer. Eu estou com o Bolsonaro, não sei o que, bababá. Dá 70 mil, 30 mil curtidas. O cara posta, sei lá, que ele está de junto... Eduardo Bolsonaro, de quem quer que seja. Ou bota uma camisa, ou faz uma live. E os caras crescem muito. E isso, para quem perdeu as eleições, quem ficou de fora do poder, é algo muito tentador. O cara olha, o olho dele brilha, já querendo se associar ao Bolsonaro. Então, a gente sabe que a popularidade do Bolsonaro é muito grande. A popularidade do mito é grande. E todo mundo sabe disso. Só que essa popularidade não é uma construção eterna. Ele não é imortal como as pirâmides de Gizé. Então, se imagina que em algum momento, isso tende a arrefecer. Especialmente, caso ele perca as eleições. No pós-eleição imediato, a popularidade do Bolsonaro vai estar muito alta. Mesmo que ele perca. Ele perdendo para o Lula dia 30, a popularidade dele vai para as alturas. E o nível de engajamento imediato das pessoas também vai muito alto. Gigante. Todo mundo radicalizado. Todo mundo com medo do governo PT, achando que o governo PT vai perseguir, vai fazer acontecer, que vai ser uma tragédia e tal. Então, esse vai ser o clima imediato, caso o Bolsonaro perca. Só que com o passar do tempo, ele não estando no cargo de presidência, surge uma vacância de poder. Porque a pergunta é, o que Bolsonaro vai fazer? Quando ele não era presidente, havia a esperança dele se tornar presidente. Então, toda a persona dele é construída em torno do cara que vai ser presidente, do sujeito que é imbatível, que ninguém ganha, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, a pesquisa está tudo errada e tal. E os caras ganham. Ocorre uma apoteose. Fizeram uma campanha muito engajada em 2018. Ele governa esse tempo todo. Ele faz um governo ruim. Uma importante ala de bolsonaristas e de Olavetes. Começa a criticá-lo. Weintraub, Douglas Garcia, Jefferson, Alan dos Santos, todos eles. Tem muito mais outros que eu não vou me lembrar. Mas essa ala não consegue obter prosperidade. Eles não conseguem obter ganhos eleitorais expressivos. Você veja que todos eles perdem. Então, todos eles ficam de fora do jogo. Os seus influenciadores, que são os caras que iam mais na dianteira do processo, também sofrem uma rebordosa muito forte. Então, essa é uma ala que enfraquece demais e o próprio Olavo morre. Então, você tem a morte do Olavo, o enfraquecimento de todo esse campo da direita mais fanatizado, não alinhado, e uma rebordosa muito grande em cima dos influenciadores, especialmente por parte do STF, fazendo com que o bolsonarismo simule uma moderação que ele não tem. Então, ele simula estar moderado. O Bolsonaro fez um discurso sobre o Jefferson moderado, dizendo que repudia de um lado, repudia de outro e não pode. Ele pareceu ali ser um sujeito moderado, o que ele não é, mas ele está simulando uma moderação. Então, há um grande esforço por parte dessa gente de simular uma moderação, até porque, aí vem outro detalhe, Bolsonaro já faz há muito tempo, e eu comentei isso na thread, um jogo maior, um jogo majoritário. O que é um jogo majoritário? Ele está jogando com grandes interesses estabelecidos. O interesse das igrejas evangélicas, que é um movimento muito mais antigo do que a nova direita, e que é estabelecido. Você tem igrejas multimilionárias, gigantes, que pegam aí uma fatia, uma porção considerável da população. Ele tem o interesse do exército com ele. Existem, nesse momento, mais de 6 mil militares, em todos os postos de poder do governo federal. É bastante coisa. E ele tem o interesse do agro-organizado, que está tudo com ele, que são grandes produtores, instituições, etc. Então, Bolsonaro joga um interesse, joga um jogo grande, que esses caras como Jefferson, PTB, Douglas Garcia, não jogam. Eles estão à parte desse jogo. Eles não têm peso neste jogo. O que é que eles precisam, portanto, se eles querem voltar ao jogo, se eles querem ter relevância? Eles precisam oferecer uma alternativa ao bolsonarismo. O Bolsonaro, saindo do poder, vai ter essa vacância. Porque o que ele vai fazer? Eu estava comentando isso. Antes ele era uma promessa, agora ele é um presidente de exercício, agora é o caso que vai disputar a eleição. No pós, ele vira somente uma liderança gigante, mas, entre outras, a fazer oposição ao Lula. Daqui para mais quatro anos é muito tempo. E eu acho que, nesse tempo, todo mundo vai ver como uma enorme janela de oportunidade, não apenas a questão de se colar com o Bolsonaro para conseguir... Não, as pessoas vão ver a oportunidade inversa. Elas vão ver a oportunidade de tentar tirar a coleira de ferro que está no pescoço delas e que Bolsonaro colocou. Você pega uma Carla Zambelli... Eu vou tirar o Nicolas, que o Nicolas tem público próprio. Mas pega uma Carla Zambelli, pega o... Os filhos não contam. Um outro que se elegeu aí na Estrela de Bolsonaro. Um Salles, que era tocando. É, um Salles, um... O próprio Felipe Barros. O Felipe Barros, que também não era bolsonarista. Você pega essas pessoas todas, e todos eles não estão confortáveis de terem o seu voto exclusivamente vinculado ao Bolsonaro. Eles não querem isso. Isso é uma merda. A Carla Zambelli, outro dia, eu me lembro disso, alguns meses atrás, ela foi e ela tomou um calabouca do cara. Ela estava falando lá e... Fica quieta. E ela... Ficou quieta. E ela teve uma votação gigante, puxando o saco dele. Então, o Bolsonaro sair do poder é um meio deles se livrarem do Bolsonaro. E aí vem o risco para as esquerdas e para o debate público brasileiro. A gente sabe que a economia de atenção da internet era toda viciada. As pessoas que são mais estridentes, que são mais histriônicas, que fazem as coisas mais exageradas, acabam recebendo bastante atenção. Veja o caso do próprio Roberto Gerson. Veja que uma esquerda copiou com o Janunes. Exatamente. Todo mundo entendeu o game. Todo mundo entendeu o game. Qual é o game? Você tem que ser o mais histriônico possível, você tem que fazer fake news muito cabeluda, você tem que falar coisas muito excessivas, você tem que construir discursos bastante exagerados e, se possível, realizar gestos excessivos. E todo mundo está indo nessa. Se o Lula volta, você tem a oposição que vai ser feita. Essa oposição pode ser premiada quanto mais ela for histriônica. Ou seja, quanto mais histriônica, grito e agonia e agressividade e virulência for uma oposição ao PT, mais o cara pode receber like e pode receber apoio. Isso, imagine que nós estamos falando de 50 milhões de eleitores, mais as pessoas que não votam. Então, a gente está falando aí de 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros é muita gente. é uma massa monstruosa de pessoas que vão estar recebendo material radicalizado o tempo todo e cada vez mais para que o cara que está mandando o material mais radicalizado possível apareça mais. Quando o Bolsonaro começou a se acomodar, a contemporizar, isso diminuiu um pouco. Saiu um pouco daquela coisa do Roberto Carlos, do Enzu. Você lembra que esses caras tiveram uma grande notoriedade. Ninguém mais fala dele. O Roberto Carlos sumiu, né? Sumiu. E essas pessoas todas, elas desapareceram, mas houve um momento de ascendência deles. Por que eu acho que todos eles desapareceram? Porque o Bolsonaro foi se acomodando, acomodando aqui a esses interesses constituídos que eu falei, exército, igreja, agro, isso. A dar respostas econômicas para manter a popularidade dele e a tentar fazer um governo onde ele não tivesse uma pressão ideológica tão grande, até porque ele não conseguia e não consegue dar resultados nesse campo. Então ele foi se acomodando. Bolsonaro saindo não tem mais acomodação, amigo. Agora é o seguinte, é 50 milhões de eleitores do Bolsonaro desesperados com o Lula e querendo material de internet viral, agressivo pra caralho contra o PT. Essa é a situação. E se a estrela do Bolsonaro começa a diminuir, vai haver uma disputa agressiva nesse campo de todo mundo querendo tomar o seu naco de popularidade. Mas enfim, eu falei já demais. Você precisa estar no Congresso do MBL. Eu vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá.